Josias, estamos falando aqui de um vídeo que foi obtido pelo Aguirre Talento, um furo de reportagem aqui do nosso colega. Isso pode render uma investigação ao general Mauro Cid, porque até então ele não é alvo de investigação sobre a tentativa de golpe, que é assunto de extrema importância e que está totalmente ligado a esse acampamento. Quer dizer, esse uso da Apex que é verificado aí nessa reportagem do Aguirre será fruto de investigação? Você acha que tem que ser investigado? Acho que tem que ser investigado. O general não está livre de investigação. Ele já foi pilhado em alguns comportamentos inadequados, até criminosos, mas ele tem a pretensão de sair ileso dessa investigação por conta da delação do filho. É preciso saber o que o Supremo vai fazer com a delação do filho. Mas é muito exasperante a percepção de que certos militares, como o general Lorena Cid, eles exibem um comportamento que é a antítese do que se espera de um fardado submetido à sua verdadeira missão constitucional. O general Lorena Cid se revela portador de um patriotismo muito singular. depois de passar uma vida ensinando ao seu garoto, o Mauro Cid, que o amor à pátria é inegociável, ele foi para Miami para usufruir de uma boquinha, que deu a ele vantagens pecuniárias ali na Apex, a agência que promove as exportações brasileiras. E depois de informado de que o Bolsonaro estava destruindo os valores morais da República, ele se ofereceu para vender os escombros. Foi pilhado nessa investigação sobre o golpe, feita pela Polícia Federal, negociando nos Estados Unidos parte do acervo da União. Ele negociava uma escultura de palmeira que foi presenteada pelo governo do Bahrein. E é muito curioso, porque a gente percebe que, quando era mais jovenzinho, o general Lorena Cid, quando ainda não tinha tantas estrelas no seu uniforme, ele aprendeu ali nas escolas militares que, quando necessário, deveria inclusive morrer pelo seu país. Mas agora, em idade provecta, ele se entusiasmou com a ideia do seu amigo Bolsonaro de matar a democracia. Então, é muito, é muito realmente exasperante perceber que o general, no instante em que o Bolsonaro estava discutindo minutas golpistas com os chefes militares, esse general Cid se abalou lá de Miami até Brasília, apoiou ali no escurinho essa conspiração contra a posse do Lula. E a luz do sol fez esse tour, que agora nos foi revelado pelo repórter Aguirre Talento, um tour pelo acampamento que pedia intervenção militar na frente do QG do Exército. Foi filmado nesse passeio, acompanhado de um assessor, e acabou introduzindo, Fabíola, nessa crônica do patriotismo à moda do Bolsonaro, uma modalidade nova de perversão, que é o golpismo recreativo. O general foi passear no acampamento. Então, hoje, o Lourena Cid, o Cid pai, ele está rezando para que o Alexandre de Moraes não anule a delação do Cid filho, porque se for anulada a delação, a imunidade a esse tipo de disfarçatez, que foi reivindicada como parte do prêmio pela colaboração judicial do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, essa imunidade perderia a validade. Então, o general agora tem que, mãos postas, rezar aos céus para que a delação do filho dele seja mantida. Está subjúdice, está sob discussão lá no Supremo. Ele deve estar rezando a essa altura, Fabíola.